mais mangas meu Deus olha já dá para comer né? dá olha Elisa aqui tem uma boa meu Deus olha quanta manga ali também olha cheio de manga aqui meu Deus aquelas mangas ali são ótimas tem no chão? tem manga aí não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.